E aí Clashers, beleza? Bruna Clash na área, mais um vídeo pra vocês e galera é o seguinte Hoje nós vamos aí entrar no Clash Royale, já tô aqui com vocês na tela do Clash Royale E tudo tá novo, né? Nova temporada, nova season, novo passe de batalha que depois eu vou comprar também Mas é o seguinte, a primeira coisa que eu tô fazendo é testando o novo meta Bom, eu resetei aí, já tô com 5 mil troféus, mas eu quero mostrar pra vocês um deck que tá absurdo Sim, um deck improvável, absurdo, mas que tem muita gente caindo nele e você vai adorar Se você gosta de jogar de golem como eu, você vai curtir demais esse deck Bom, o deck é esse daqui ó, um deck maluco, mas aproveitando aí as melhorias que aconteceram nas bruxas Isso mesmo, vamos lá então, ó, golem, bruxa sombria, bruxa, mini peca, tem também mega servo aí Aí a mágica, clone, tornado e eu tô jogando com relâmpago também Bom, tudo isso aí pra gente poder fazer uma zoeira danada Bom, mas como a gente já tá por aqui mesmo, vamos abrir aí um baú mágico, né rapaziada? Já abriu esse baú mágico? Vai que vem uma lendária, né mano? Já pensou? Não vai vir, mas veio aí destruidores de muro Bom, muito bom, tamo junto, tranquilo, vamos resgatar aqui as recompensas de missões que eu já completei E agora é hora de testar aí esse deck maluco que tá chamando atenção pela doideira Bom, você vai querer testar com certeza, double bruxa, double bruxa, mano Vamos lá então, primeira partida é agora, moleque, vamos pra cima Bom, já achamos aqui Fuzzbeard com uma arena de Halloween muito bonita, bonita demais Vamos ver o que vai rolar aqui, ó Bom, ele já colocou princesinha, deve tá com um deck rápido, isso pra gente é muito complicado às vezes Provavelmente também deve ter Torre Inferno, tem que ver como vai ser isso daí Mas isso não é tão agradável pra quem joga de golem, né? Vamos ver se a gente consegue se livrar rapidamente aí dessas tropas que estão nos deixando meio mal E vamos ver se vai dar bom Coloquei a bruxa aqui já, a bruxa tá batendo demais agora, vocês já sabem Teve aí as mudanças que estão acontecendo no meta, com certeza Vamos dar aquela clonada já Meu amigo, já começa a doideira, meus amigos Já começa a loucura, a gente já vai pra derrubar essa torre, meu Deus do céu Bom, agora a gente bota a outra bruxa e vamos ver se isso daí vai encaixar Ele já desesperou, soltou ali a bola de fogo naquela, na frente ali pra tentar bater Olha isso aí, meu amigo, não tem como, mano É GG, a primeira já foi, eu nem vi quanto tempo levou pra gente poder levar essa de três coroas Cara, absurdo, cara, absurdo mesmo Trinta troféus na conta, tranquilão Double bruxa, um ataque Eu defendi um ataque dele com a mini P.E.K.K.A Botei o meu golem, já tinha botado o meu golem Coloquei bruxa, consegui matar aí as tropas que ele tinha colocado Coloquei outra bruxa, clonei tudo Meu amigo, zerou, 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 zerou Facinho, pegamos aí mais Opa, quase que eu fiz aqui Opa, peraí, peraí, ainda não, calma aí Aí conseguimos resolver a parada Ó, coloquei o golem Defendi do outro lado com a mini P.E.K.K.A Coloquei a bruxa atrás do golem pra fazer aquela ajuda e a pressão pra defender também E aí na hora que ele colocou alguma coisa eu clonei tudo E aí, meu amigo, foi só esperar Na hora que derrubou a torre eu já botei a outra bruxa Bruxa sombria E aí não teve jeito Três coroas, ele desesperou, jogou a bola de fogo Não tinha jeito Não tinha jeito Bom, vamos lá, vamos fazer de novo Vamos testar mais uma vez e vamos ver o que vai dar Então partiu, manos É isso Pegamos um Xing Ling aqui E vamos ver o que vai dar Nessa arena linda, 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 linda Vamos lá, não saímos com o golem dessa vez na mão A gente vai trabalhar um pouco mais pra rodar De uma forma que funcione pra gente, né Não tem como aqui Eu vou ter que colocar aqui, ó Bater pelo menos uma vez já Pra na volta ele tentar Ah, tentei fazer bater uma vez só na torre Mas não funcionou, né Então não tem problema A gente vai rodar o deck aqui também Eu preciso do meu golem Eu tô com as duas bruxas e golem que é bom Nada, né, meu amigo Então não veio o meu goleizão Vamos de bruxa aqui atrás Vamos ver o que vai dar Agora sim Vem o meu tornado Vamos ver Ele vai provavelmente botar aí O corredor Vamos então Já botar aqui Ativar aqui a torre Vamos ativar aqui a torre E a gente vai tentar defender ali daquele lado, né A gente vai ativando ali a torre Tenta defender aqui também Vamos ver como vai ser Já bate ali também Defendeu tranquilão E agora sim A gente começa a botar em prática O nosso trabalho Bom, vamos ver como vai ser o deck dele Se for um 2.6 É meio complicado Dá um trabalhozinho Vamos ver o que ele vai botar pra gente ali Na defesa O que ele vai colocar Será que tem um canhão Será que tem uma Tesla O que ele vai botar Tem canhão É óbvio que teria um canhão, né Vamos ver se a gente consegue pegar aqui, ó Os dois de uma vez só Acho que vai dar Bateu, bateu, bateu E aí já vai pra torre lá Vai conseguir dar um dano Pelo menos lá, hein Vamos bater aqui, ó No corredor dele também A gente junto com a torre ali Deixa ele bater duas vezes ali E vai pra cima Pra ajudar lá Naquela torre Não vai ter problema Provavelmente ele vai Defender aqui Ele vai gastar alguma coisa Pra não deixar tomar dano lá também Ninguém quer tomar dano de graça, né Vamos ver se ele vai vir com o corredor Ou não, né Será que ele vem com o corredor? Vamos ver Colocar a bruxa Ou esperar pra ver se vem com o corredor Ali ele já pode colocar o corredor dele Já botei minha bruxa Vamos ver se ele vem de corredor Por enquanto não Vamos botar aqui agora nosso golem E aí a gente Já mostra que a gente tá com Double bruxa, hein Meu amigo Double bruxa Vamos botar aqui nossa mini peca E vamos esperar pra ver o que vai acontecer aqui Vou clonar Já vou clonar aqui Não quero nem saber Vou puxar pra frente aqui, ó Pra gente tentar acabar com Aquela Aquela Mosqueteira ali também Vamos dar aquela batida ali também Vamos lá Ah, ele acabou Matando ali Ele acabou A minha tropa acabou matando A mosqueteira dele Nem precisava Daquele relâmpago Mas tá bom Conseguimos aí Dar o dano na torre também Já ia derrubar Também Já aconteceu, né Bom Vamos lá então Vamos pro outro lado agora Ele vai Provavelmente correr com Ir com o corredor do outro lado Desesperadamente Tem 15 segundos Não dá nem pra ele derrubar a torre Não dá nem pra eu derrubar outra torre Vamos então tentar fazer a zoeira Pra finalizar aqui Não sei se vai dar tempo Acho que não vai dar tempo 5 segundos Ele já desistiu Não tem jeito Olha como é forte Esse deck Golem Double Prince Double Prince Olha que loucura Golem Double Bruxas Mano É Tanto Double Prince Double Prince Que ficou na cabeça De tão forte Que era esse deck Mas acho que agora Podemos pensar Em outro Double O Double Bruxa Com Clone E Golem Meu Deus do céu Aí ó Duas partidas Tranquilão Ganhando as duas Bem tranquilo Aí ó Subimos mais um pouco Vamos coletar aqui também Vai Coletar aqui 5 mil de ouro Pegamos mais uma ficha épica Também Pegamos aqui Um baú épico Também Pra gente abrir Também Ó Que beleza Tranquilão Tranquilão Maravilha Olha que beleza Mais 5 mil de ouro E aí a gente vai aqui Pro baú Dor Relâmpago Meu Deus do céu Vamos lá então Mais um aqui Opa Peguei a jaula Que eu preciso muito Já nem vou trocar Porque já consegui Já consegui Tá tranquilão Bom Agora posso escolher Entre duas lendárias Olha que beleza Qual que vai vir Já veio Domadora Ou Fantasma Real A minha domadora Já tá pra ir Pro próximo nível Então Eu vou de fantasma Eu vou de fantasma Porque tá próximo De ir pro nível 3 Aí muito forte 5 mil de ouro Muito bom Mais um token lendário Maravilhoso Mais um baúzinho Aqui pra gente Vamos abrir aqui Rapidinho Vamos tentar Ah esse aqui não trocava Beleza 5 mil de ouro Maravilha Pegamos aí 5 mil e 77 Foi isso? 5 mil e 77 Muito bom Conseguimos mostrar pra vocês Um deck absurdo Cara Testa esse deck Testa esse deck Golem Double print Double print Mano Golem Double bruxa E clone Mano Meu Deus do céu Tá muito forte Rapaziada Bom É isso que eu queria mostrar pra vocês Espero que vocês curtam E tentem jogar com esse deck Porque é GG Molecote Eu vou subir com esse deck E quero só ver O que que tá pegando Bom É isso Manos Muito obrigado Todo mundo que acompanhou até aqui Muito obrigado De coração Tamo junto É nóis Molecada Falou Foi Ouvi dizer que quem curte E se inscreve Se sai melhor nas batalhas É Só boato Inscreva-se Inscreva-se Tchau 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 Tchau